Eu vou dizer uma coisa para vocês queridos irmãos Paulo estava preocupado não só com Timóteo, mas também com você e comigo de pegar isso apenas como metodologia hoje eu vou dizer assim, muitas igrejas viraram centros administrativos com um monte de metodologias técnicas modernas de administração, não estou dizendo que não é bom é bom, nós precisamos usar, mas o espírito se foi o espírito se foi, a vida se foi muita organização, muito bonito atrai muitas pessoas mas onde está a vida? então Paulo logo no capítulo 2 no começo falou de oração a oração queridos irmãos é o nosso vínculo com Deus oração no nosso conceito é só fazer pedido fazer pedido, o que eu quero dizer com isso queridos irmãos? estruturalmente, aparentemente parece que está tudo bem mas se não tem vida perdeu a vitalidade pode ter toda a aparência de piedade mas não tem o poder não tem o conteúdo não tem o conteúdo a oração é vida não é metodologia uma igreja pode fazer tudo certinho mas se não está vinculado com a vida eterna que é Deus não tem essa vitalidade não tem essa vitalidade qualquer dano que entra já pode partir a oração é a igreja estar vinculada a Deus através da vida eterna quando nós oramos nós estamos vinculados a Deus a vida flui a nós e nós temos comunhão com Ele louvado seja o Senhor então uma vida da igreja adequada queridos irmãos requer uma vida de oração e nós temos de orar pela situação da pandemia nós precisamos interferir com a nossa oração mover a mão de Deus para que nessa situação de pandemia Deus possa agir com a oração da igreja para que o Evangelho possa ser propagado para que os comportores dinâmicos tenham a sua saúde preservada para que eles possam continuar essa obra a missão que Deus deu para eles para que as igrejas possam se levantar e nós formarmos as redes de cuidado e nós cuidarmos podemos cuidar das pessoas novas cuidar dos irmãos e preparar todo mundo para a volta do Senhor e transferir o maior número de pessoas possível do reino de Satanás para o reino de Deus e no versículo 1 de 1 Timóteo vamos voltar para lá 1 Timóteo 2 1 fala e orar em favor de todos os homens nós temos que aumentar nossa capacidade de oração em favor de todos os homens Deus vai mostrar para nós por quem nós devemos orar então por que? porque em Timóteo 2 4 fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos Deus não faz excepção de pessoas e no versículo 6 fala que Cristo Jesus a si mesmo se deu em resgate por todos Jesus morreu na cruz por todos no versículo 2 fala de orar em favor dos reis e de todos que se hajam investidos de autoridade aqui está irmãos a nossa oração de autoridade nós não vamos participar de política não vamos participar de nenhum governo seja municipal estadual ou federal mas nós vamos intervir com a nossa oração nunca nós tivemos tão cientes da vinda do Senhor que está se aproximando nunca nós tivemos tão cientes da importância de que o exército do Senhor seja preparado e que a noiva de Cristo também seja preparado nunca nós estivemos tão cientes de que a impiedade a iniquidade se espalha e que o inimigo está atacando fortemente o mistério da iniquidade e através dos dos meios modernos de telecomunicação das mídias e assim por diante Mateus capítulo 6 o Senhor nos ensinou a orar e ele falou aqui a partir do versículo 9 só 9 e 10 nós vós orareis assim pai nós que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino o que Deus quer o que Jesus estava orando é que o reino de Deus pudesse vir faça-se a tua vontade assim na terra como no céu ou seja se entende por essa frase que a vontade de Deus já é feita no céu mas o que Jesus estava orando é que a vontade de Deus também fosse feita aqui na terra essa questão é chave Mateus 18 do versículo 15 até 17 aqui Jesus apresenta um problema entre alguns irmãos entre um irmão ofendido e um irmão ofensor daí pede para que isso seja resolvido falando com duas ou três testemunhas depois se a pessoa ofensora não quiser atender então falar para a igreja daí no versículo 18 a 20 tem uma grande revelação daí Jesus fala em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus eu quero fazer uma modificação nesse versículo na verdade já fiz isso um monte de vezes mas toda vez que os irmãos leem esse versículo leem do jeito que está aqui o português é a única versão que tem esse conceito trocado por causa da influência católica da bíblia católica aqui não é ligado aqui é amarrado atado e não é desligado porque na igreja católica fala ligares desligares no mateus 16 também usa o mesmo termo só que lá é segunda pessoa do singular então é usado esse versículo para Pedro como primeiro papa eles dizem daí o Pedro tinha a autoridade para desligar uma pessoa do céu daí a pessoa ia para o inferno ou ligar uma pessoa no céu daí a pessoa ia para o céu não é nesse sentido Jesus aqui está dizendo que a igreja tem autoridade para amarrar e para soltar essa é a palavra certa tudo que amarrar diz vós no plural é igreja terá sido porque no versículo anterior fala o seguinte se ele não os atender diz-o a igreja e se recusar ouvir também a igreja considera-o como gentil e publicano em verdade eu vos digo que tudo que amarrar diz na terra terá sido amarrado nos céus e tudo que desamarrar diz soltar diz ou liberar diz aqui na terra terá sido solto ou liberado nos céus a igreja tem autoridade para amarrar e para liberar a igreja tem autoridade para amarrar o inimigo amarrar as enfermidades amarrar a pandemia e a igreja tem autoridade para liberar o evangelho liberar os irmãos das suas enfermidades liberar os problemas da igreja é para amarrar e para liberar essa autoridade que a igreja tem terá sido amarrado nos céus é o futuro do presente composto do indicativo na voz passiva eu vou repetir futuro do presente composto terá sido amarrado e está na voz passiva está certo ou seja são dois futuros tudo que amarrar diz no futuro mas daí uma coisa que eles falam no futuro mas tem algo que já foi feito no futuro terá sido amarrado nos céus ou seja quando você amarrar você olhar já foi amarrado Deus já amarrou nos céus Deus só está esperando a igreja orar para que aquela amarração seja efetiva aqui na terra Deus tem uma vontade para fazer Deus quer fazer a sua vontade essa vontade Deus já no céu já está feito Deus só está esperando a igreja orar uma oração de poder aqui na terra para liberar aqui na terra ou amarrar aqui na terra irmãos essa é a função do ministério de oração da igreja no céu quem decide é Deus mas na terra quem decide é o homem por isso que um dia Deus teve que enviar Jesus porque não havia um homem na terra que fazia a vontade dele Jesus fez a vontade do pai em todo o antigo testamento toda vez que havia um homem que decidia por Deus Deus tinha um caminho hoje esse caminho está na igreja hoje os céus queridos irmãos se movem apenas quando a terra se move quando nós aqui na terra nos movemos Deus se move no céu quando a vontade na terra está alinhada com a vontade de Deus nos céus Deus age então a oração da igreja hoje queridos irmãos de 1 Timóteo capítulo 2 é alinhar a vontade aqui na terra com a vontade do céu por isso que Jesus orou assim faça-se a tua vontade assim como ela é feita no céu assim na terra como no céu a oração é um ministério é uma obra não é só uma oraçãozinha de vez em quando assim irmão nós temos que se ver é uma coisa constante é uma obra é a obra mais importante de Deus na terra é nós orarmos nós precisamos dizer para Deus Deus nós queremos a tua vontade aqui na terra na conjuntura atual diante da palavra profética que nós recebemos a igreja precisa assumir a oração como ministério eu sinto que Deus está passando isso para a igreja também nós na igreja precisamos mudar um pouco a maneira de nós orarmos é uma oração de poder uma oração de ativar a vontade de Deus tudo que está acontecendo na terra que não é de acordo com a vontade de Deus nós temos que amarrar e tudo que precisa ser feito aqui na terra que nós sabemos que é a vontade de Deus nós precisamos liberar não esperar passivamente ter uma atitude fatalista não é assim mesmo não tem jeito não tem jeito sim leia a história da bíblia coisas mudaram na história humana por causa de orações Moisés mudou o destino do povo de Israel por causa da sua oração ele fez Deus mudar de ideia nós precisamos orar uma oração de poder se nós vemos que algo é de origem satânica que não é de Deus a igreja precisa unir e orar para amarrar e tem algo que está travado que nós sabemos que é da vontade de Deus e por causa talvez de ações do governo nós não concordamos com isso como o sistema de educação que é entre ideologias nós não concordamos com isso nós não vamos reclamar com o governo não vamos discutir no whatsapp nós vamos orar para que os nossos filhos recebem uma educação adequada possam ser servos de Deus possam crescer saudáveis e fazer parte desse exército de Deus é algo macro é algo poderoso a igreja ora por quê? porque a igreja por causa da palavra profética toma conhecimento da vontade de Deus e a igreja então precisa orar para dar voz a essa vontade de Deus não é só pedir irmãos não é só fazer pedido é fazer uma declaração a oração da igreja queridos irmãos é nós nos colocarmos ao lado de Deus declarar que nós seres humanos nós queremos o que Deus quer isso é ativar a ação de Deus